Música Aprendi a ser sozinho Música É só a prexão do HDBI Pode ser que no caminho O atalho Todo mundo vai Novel de papel Pra você, ele só Fico Deus Alô, Fortaleza Eu e papai Tamo chegando, parça Bom, aos que se preocupam Já estamos aqui no hotel, hospedados E amanhã de manhã, quer dizer Num clique vocês vão ver a vista que a gente tá aqui Tá aí, Brasil Bom dia Essa é a vista que eu falei, amigo Que maravilha Alô, Fortaleza Meu, hein Previsão de tempo de doidão Música 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 Vai pensando que o Desimpedidos não tem fã em Fortaleza Música 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 Tô no vestiário já Ó, parece amigo, mas só tinha uma camisa 12 A gente saiu na mão, como ele tá mais forte Ele pegou Viramos adversário Infelizmente Mas ó, ele tava falando dia 20 Em Itu, tamo no mesmo time, vai ter duas camisas 12 num time só Vou ter que virar com duas coisas, porque agora tá na perna, não tem como Ficou Oi, Mico Sim, pico moleque Olharia, olharia em cima Tô com uma voz voando Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Eu não sei nadar, Brasil, tá?